Oi pessoal Olha só eu chegando aqui em Olho da Água das Flores Agora a noite, graças a Deus Mais uma viagem tranquila E estou chegando aqui na cidade querida, a cidade de Olho da Água das Flores, aqui em Alagoas E o tempo já mudou bastante pessoal, já choveu já hoje, deu um sereno bom E agora a noite já está chuviscando de novo né E graças a Deus, tudo em paz É sempre bom Estar revendo a cidade assim né Traz muita lembrança E agora estou por aqui Trazendo essas imagens incríveis Agora a noite é aqui na cidade de Olho da Água das Flores Quero mandar um abraço com meu amigo Bu, lá de Ribeirão Preto Meu amigo Alex Meu amigo Chegado Toda a galera lá de Ribeirão Um forte abraço aí para todo o pessoal Que sempre está acompanhando também o canal do Fábio Alagoas Eu lembro de alguns nomes e outros não pessoal, porque é muita gente Mas Meu amigo Bu Nosso amigo Que está lá na Em Ribeirão Preto Eu não sei se é em Ribeirão Preto ou é próximo de lá né Mas Meu amigo sempre que pode estar dando uma olhada no canal do Fábio Alagoas E matando um pouco da saudade né Dos amigos aqui do nosso sertão E é isso aí pessoal Pessoal aí na caixa Olho da Água das Flores O movimentozinho aí agora à noite né Deu um sereno bom Agora está estilado só um espinhozinho assim O espetinho aqui Nossa amiga Liquinha Eita pessoal A correria né A correria grande É o dia a dia Que o Fábio Alagoano Faz aqui no nosso sertão Estamos chegando aqui No centro, na praça Ao lado da igreja matriz aqui A igreja maravilhosa Aqui Da nossa cidade querida E aqui nós estamos aqui Indo Por a rua da cruz Descendo aqui nessa rua da cruz E aí A gente tem que parar A gente tem que ter cuidado um lado aqui ó e de repente aparece uma criança correndo assim ó na frente e andando devagar é bom que a gente consegue parar e a rua da cruz aqui nós estamos na rua do valeu até a próxima em breve estarei atualizando novamente